Música Meu nome é Eduardo e eu planto aqui na região de Lusiana Aqui a gente planta 600 hectares, planta aqui eu e meu pai A gente planta aqui uma média de 80% soja, 20% milho Todo ano a gente procura ainda fazer uma safrinha Música Eu conheci a Forplant através do Juliano, é o representante eu acho aqui da região Ele me apresentou, eu comprei o Trio inicialmente, estou trabalhando com o Trio Esse ano pretende pegar outros produtos Mas o Trio que eu trabalhando atualmente é um produto bom Em questão de deriva, antispuma Eu tinha alguns problemas com outros produtos de outras empresas E o Trio ele conseguiu solucionar esses problemas que eu tinha Eu uso e recomendo os produtos da Forplant Música 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 Música